Bom dia, turma. Vamos começar, então? Estão vendo aqui, já bateu 9 e 1, então acho que já podemos começar. Engraçado, né, com essas reuniões presenciais antes da pandemia, a gente tinha lá uma tolerância um pouco maior para atrasos, 10, 15 minutos, ficava na cortesia acadêmica, agora é tudo extremamente pontual, não tem muita escapatória. Então, quero agradecer a todos que estão presentes e também já deixar registrado o agradecimento àqueles que ainda virão, né, porque podem se juntar um pouco mais tardiamente. Então, eu, em nome do IBD, quero agradecer a todos aqueles palestrantes, o Sandro, o Rafael e o Ilma, que vieram colaborar com esse café da manhã e também a todos que estão aí participando. O café da manhã do IBD, que já é uma iniciativa que vem funcionando há bastante tempo e tem congregado valores pessoais, né, com contribuições, experiências muito ricas em diversos temas, obviamente dentro do direito da construção. Então, hoje não vai ser diferente, nós temos aqui três brilhantes panelistas, quero lembrar a todos que esse painel vai ser gravado, já está sendo gravado, inclusive, e que aqueles que estiverem participando e que não palestrarão poderão enviar questões por meio do Q&A que tem aí, acho que está próximo do chat. Então, por favor, fiquem à vontade para que, ao final das exposições, os panelistas possam se debruçar sobre as questões e atendê-las, está certo? Muito bem. Hoje nós temos um tema que vive sendo palpitante, ele não consegue deixar de existir, que é a dicotomia, a relação entre tomada de decisão e, no final das contas, mitigação de riscos. E isso tem tudo muito a ver com a gestão do projeto, a forma como as partes gerem os seus empreendimentos e de obras. E não é novidade também que aquele que existe uma boa diferença entre construir uma obra e gerir um contrato. A diferença é que quem gere esse contrato vai ter uma boa obra, ao final, com menor número de pendências. Não é simplesmente executar os trabalhos, mas é lá na frente poder se ver livre de maiores serviços contenciosos. E se houver contencioso, aquele que bem geriu o seu contrato, certamente terá os melhores registros e poderá prevalecer em algum foro de controvérsia, de solução de controvérsias. A gente sabe que hoje já existem ferramentas menos letigiosas, como é o caso da mediação e para obras, os dispute boards. Então, à luz de todos esses mecanismos que já existem para auxiliar as partes na consecução dos seus trabalhos, a gente não consegue perder de vista também a necessidade, a importância que é desse fluxo de informação entre as partes e a capacidade que se tira, que se depreende dessas informações para boas tomadas e antecipadas tomadas de decisão. Então, para falar um pouquinho de gestão, eu acho que a gente pode iniciar esse painel convidando a Ilma, a Ilma Garcia, que é uma colega nossa de muitos anos, que está no mercado há tanto tempo, sempre que ela contribui, a gente aprende muito. Então, a Ilma é sócia-diretora da ITAG, Construtoria Empresarial, e sem mais prolegômenos e coisas e tal. Ilma, eu já passaria a palavra para você. Muito obrigada, Medina. Bom dia a todos. Bom dia, Sandro. Bom dia, Rafael. Prazer enorme estar aqui com vocês, nesse café da manhã, embora virtual, né? Nesses tempos de hoje, né? E gostaria de agradecer ao IBDIC por essa iniciativa. Esses cafés da manhã eu acompanho sempre que posso. São bastante enriquecedores, né? Porque a gente consegue ter uma atualização das informações, uma visão de outras partes, né? De outros colegas sobre as questões mais complexas em termos de contrato. Bom, coube a mim, nesse café da manhã, falar um pouco sobre gestão. É um tema que eu atuo há 30 anos, um assunto que está sempre, apesar do tempo de atuação, ele requer a gestão de administração, de contratos, aliás, a administração contratual requer uma atualização constante. A cada minuto surgem novidades, surgem fatos que agregam aí o nosso trabalho. Eu gostaria de dizer que essa parte nós vamos focar hoje, o tema, né? Em função do tema ser muito complexo, tomada de decisão antecipada e mitigação de riscos, nós poderíamos aqui fazer um seminário sobre isso, né? E a gente decidiu, é importante colocar aí para os nossos colegas que estão assistindo, que a gente resolveu restringir o foco para tomada de decisão antecipada, mitigação de riscos, com uso de metodologias em resolução de conflitos, que eu acho que é um tema que hoje a gente precisa bastante entender como evitar chegar realmente às vias de fato, né? As vias de resolução de conflitos na esfera judicial ou extrajudicial, como arbitragem, por exemplo. Então, eu vou falar um pouco sobre a gestão de administração contratual e as formas de a gente evitar, de a gente mitigar os riscos de conflitos. E nesse sentido, também vou fazer uma abordagem com o uso de metodologias, mas de tecnologias, metodologias, me trouxe, e depois passar a palavra aí para o meu amigo Sandro Cunha. Bom, quando você inicia um projeto, uma ideia de participar de um convite ou de uma licitação para desenvolver algum serviço, eu me refiro a empresas de construção e montagem, você deve pensar de cara quais são os riscos desse negócio, né? Você deve entender um pouco sobre a complexidade do contrato, esgotar todos os estudos e pesquisas sobre aquele empreendimento, se existe no mercado casos similares e quais foram os desdobramentos, para que você possa ter uma visão ampliada dos riscos que você poderá incorrer caso esse empreendimento venha a ter alguma novidade, algum acréscimo, alguma alteração das condições que foram previstas numa licitação. e aí entra, eu digo que a primeira coisa que a gente faz quando verifica uma oportunidade de participação numa negociação, a primeira coisa é uma análise de risco, a gente começa já por aí, então riscos acompanha o processo, né? O processo, né? De construção, os projetos em geral, desde o nascedor, desde a fase anterior até a participação nos BIDs, para avaliar realmente qual o terreno que você está pisando. Nós recentemente tivemos um, estamos passando por uma situação, conversando com alguns colegas aqui sobre esses efeitos da pandemia e escutei uma coisa curiosa, porque nós em tempo algum imaginaríamos que o mundo passaria por essa situação que nós estamos passando e é um risco que todos os contratos que eu conheço, que eu trabalho, ninguém contingenciou esse risco, ninguém imaginou esse risco. E eu conversando e defendendo isso, mas não tinha como, a gente, o último evento tem 100 anos e aí um colega até citou assim, mas quando você faz um estudo dos impactos de chuva sobre um contrato, você vai, é tempo de recorrência de chuva 100 anos, então a gente deveria ser mais cauteloso. E eu falei, opa, aprendi mais uma, agora vou ampliar meu espectro de pesquisa para poder ir até 100 anos atrás para verificar quais são os riscos inerentes ao contrato. A gente está sempre aprendendo com isso, né? Então, voltando aqui para essa análise de risco, desde que você entra numa identificação de uma oportunidade de desenvolver um projeto, você deve priorizar a identificação e o mapeamento desses riscos. Agora, no curso do contrato, de novo, você deve estar sempre revisitando, revendo quais são os riscos que o seu contrato possui, se aquela matriz de risco que você fez lá atrás, se ela ainda está atuando, se ela pode ser revista. Então, o tempo inteiro a gente trabalha com riscos. Existe uma cultura no Brasil de entender que riscos são só ameaças. Não, gente, tem riscos positivos também. Existem oportunidades que você pode mapear, tratar, responder como riscos positivos. Mas, no geral, a gente prioriza, porque esses doem mais no bolso, né? Os riscos negativos, ou seja, as ameaças ao contrato. E quando você está desenvolvendo essa matriz de risco, existem várias metodologias e várias tecnologias que vêm em nosso auxílio para o desenvolvimento da análise de riscos, tanto qualitativa quanto quantitativa. nós não estamos aqui com a pretensão de, né, falar aí sobre análise qualitativa, análise quantitativa de risco, resposta a risco, não é esse o objetivo. Mas o objetivo é dizer que existem alguns fatos e algumas questões que a gente a gente não deve nunca perder de vista quando a gente está fazendo uma gestão contratual. E o mais relevante, eu posso assegurar, dentre todos os fatores que contribuem para o sucesso de um projeto, o mais relevante chama-se registros, registros contratuais. Quanto mais consistentes forem os registros do contrato, quanto mais fundamentadas forem as correspondências, os cronogramas, os histogramas, os documentos que você, as atas de reunião, os RDOs, quanto mais informações, quanto mais detalhes esses documentos apresentarem, menos impacto no contrato você terá e de uma forma que você possa identificar, né, todas as informações ali que vão te auxiliar, não só durante a gestão, mas caso venha a ocorrer um conflito que as partes entendam por judicializá-lo ou até mesmo numa arbitragem, essas informações auxiliarão bastante. E uma das formas de gerenciar esses registros é se fazendo amparar por tecnologias, que ferramentas que auxiliam no controle de documentos, na montagem de um banco de dados, que forneçam uma rastreadibilidade, um resgate rápido de informações, por meio de palavras-chave, por meio de armazenamento, a gente chama em buckets, que são cestos, né, de caixas ou boxes, como a gente queira dizer, são caixas de informações por tipo de registro, ou seja, quanto mais organizado, quanto mais detalhado, quanto mais cuidada for a organização dos registros do contrato, não é que evitem a ocorrência de riscos, mas auxiliam na tomada de decisões antecipada. E para isso a gente deve se ater ao estudo, né, de que tecnologias vêm em nosso favor para nos auxiliar nesse sentido, de que forma eu posso ter um resgate rápido de informações consistentes. Então é preciso que tenha toda uma cadeia de consciência entre quem fomenta as informações nesses registros, quem usa as informações nesses registros, e de que forma eles estão concentrados, eles estão armazenados, organizados dentro de um contrato. Então, em termos de gestão contratual, obviamente, a experiência dos gestores é um fator relevante, mas se essa experiência estiver atrelada a uma consistência de informações, registros bem consistentes, bem organizados, e ainda linkados, vinculados ao uso de ferramentas adequadas, certamente, isso eu posso assegurar, a gestão desse contrato tende a ser um sucesso. Os riscos de uma resolução judicial ou extrajudicial de conflitos, ele é mitigado e ele é, às vezes, até eliminado. Para fechar aqui um pouquinho, que se deixar eu vou falar bastante, ou passar a palavra para o Sandro, uma outra forma de gestão de contratos, mitigando riscos de judicialização ou de arbitragem, é a implantação, e está cada vez mais crescente, de comitês de resolução de conflitos nos contratos. Essa é uma boa prática que veio para ficar, eu acho que é uma crescente, nós estamos com... No Brasil, ainda existem vários casos, vários projetos que implantaram aí comitês de resolução de disputas, eu atuo, o Sandro atua também, como parte de comitês, e é uma ideia, é uma iniciativa que veio para ficar. Por quê? Porque os conflitos vão sendo resolvidos, vão sendo dinimidos ao longo do contrato. Isso evita que gere aquele efeito de bola de neve, você vai aumentando, aumentando, aumentando os problemas à medida que eles aparecem e, ao final, vão para as vias de fato. E nem sempre com informações consistentes, o que gera perda de tempo, de dinheiro, prejuízos para a empresa. Então, o ideal é que realmente exista essa cultura, seja implantada de prevenir os conflitos, de resolver os conflitos no curso dos contratos, mediante a implantação de comitês de resolução de conflitos. E, de novo, o uso de tecnologias e ferramentas para auxílio do resgate de informações se faz presente. Bom, é isso. Nessa questão de introdução, eu vejo como uma grande tendência para o futuro que a gente tenha aí alguns mecanismos para prevenir, para mitigar riscos nos contratos, já estão em andamento, e que a gente possa cada vez mais disseminar isso, principalmente na cabeça de quem dos mais antigos. Bom, eu me excluo dessa faixa, viu, gente? Apesar de 30 anos dessa estrada, me recuso a receber o título de mais antigos, mas me coloco nesse ambiente de que eu vejo realmente os efeitos positivos que essas iniciativas de implantação de comitês, de resolução de conflitos, uso de tecnologias adequadas para resgate rápido, catalogação de documentos por meio de softwares adequados, uso de tecnologias que dão uma agilidade aos nossos processos também. Eu vejo isso com muita positividade e é o caminho que a gente tem aí para seguir para o sucesso desses contratos que a gente vem gerenciando e dos que virão, com certeza, nós passaremos essa fase e teremos aí uma prosperidade no campo dos contratos. É isso, gente. Muito obrigado, Ilma, pela sua contribuição, sempre bastante, com muito tempo de experiência, apesar da juventude, sem dúvida nenhuma, porque são coisas conflitantes aparentemente, mas essa experiência sempre é muito, sempre muito enriquecedora quando compartilhada conosco. Ilma, muito obrigado. Eu costumo dizer que eu tenho 30 anos de experiência, mas é porque eu comecei com 5, viu, Medina? Ah, muito bem, muito bem. Só cedo. Você sabe, você estava falando, Ilma, e eu vou trazer uma provocação antes de passar a palavra para o Sandro. Puxa vida, a gente vem desenvolvendo ferramentas importantes de mitigação de riscos e que permitem a tomada de decisões até delegadas, delegadas no sentido de passar a terceiros o mistério, o direito, a prerrogativa de dar uma decisão sobre a obra. Então, não é contratante contratado que vão decidir, na verdade, eles levam a um board e esse board é que toma uma decisão por eles e que vai gerar um aditivo, um contratual, por exemplo. E, puxa, se essa é uma ferramenta de tomada de decisão que permite mitigação de risco, como que isso hoje não está impactando lá, para trazer, puxar um gancho como você trouxe, Ilma, como que isso não está impactando nos BIDs, nas licitações, como que a implantação de uma ferramenta dessa ainda não necessariamente se permite valorar para redução de contingenciamentos, por exemplo. Acho que vale a gente ficar um pouquinho com isso na cabeça para lá na frente nos debates a gente discutir. É interessante isso. Vamos registrar isso para a gente poder discutir isso nos debates. Vamos voltar a essa questão que eu acho muito importante. Legal. E tem um estudo sobre isso, da Kathleen Harmon, que depois a gente podia explorar um pouquinho. Mas eu sei que o Sandro vai trazer também novas perspectivas aqui de gestão, inclusive tratando um pouco de aspectos de tecnologia que são implantados pela Vantec, Sandro, que podem contribuir para uma boa gestão. Então, esses caras que estão aqui ninguém precisa de apresentação, todo mundo conhece, mas o Sandro é sócio-diretor hoje da Vantec, consultoria associada, é velho de guerra, macaco velho de obra. Sandro, então, Sandro, por favor, com a palavra. Isso aí, eu vou aproveitar e apresentar alguns slides para enriquecer ainda mais o nosso debate. E quando a gente começou com esse tema, a gente ficou até um pouco na dúvida, por que caminho a gente vai explorar, porque é realmente muito abrangente e pode seguir várias vertentes. E a questão que a gente traz é que primeiro que eles andam lado a lado. A tomada de decisão antecipada, ela ajuda você a mitigar os riscos que você já havia se antecipado. Então, os dois são uma antecipação, porque se você está mitigando os riscos, eles ainda não aconteceram, você está antevendo os possíveis riscos e tomando as decisões mais acertadas com viés de evitar que aquele risco realmente aconteça. E eu, passando pelos e-mails que a gente recebe, às vezes, até uns que a gente não quer, apareceu esse título, será que os softwares de gestão ajudam nos negócios? E é uma coisa que a gente vem utilizando e trazendo bastante melhoras na gestão do projeto. E, como diz aqui no subtítulo, todo o trabalho que antigamente demandava muito tempo para ser realizado, hoje, pode ser feito com um ótimo software de gestão. o que dá às empresas economia de tempo, segurança de informações e agilidade em todo o processo. Então, é justamente você está economizando tempo, que é dinheiro, você garante uma segurança da informação que você não vai perder os documentos, as informações vão estar armazenadas e seguras para quando você precisar utilizá-las e você consegue agilizar a sua tomada de decisão porque você tem as ferramentas e as informações com mais agilidade, com mais rapidez. Então, isso tudo ajuda você a se antever os riscos e tomar as decisões até mesmo quando você vai para uma resolução de disputa, porque você não entra em uma obra já pensando nas disputas, você foca no andamento do seu projeto. Mas se depara com resoluções de disputas, com pleitos apresentados que podem até ir para um litígio, para uma arbitragem, e aí você também tem que tomar a decisão se você vai seguir ou não. E aí, quando você se depara com essa decisão, você vai procurar toda a documentação. E aí, a gente está bem embasado, a gente tem as informações necessárias, com quem está essa documentação, e aí que começam a vir os problemas. E os softwares ajudam muito para isso. Voltando um pouco sobre a gestão de riscos, que a Ilma já tocou, a gente busca muito o PMBOK, porque ele trata dos processos bem estruturados, e você tem sempre o fluxo de entradas e saídas. Para cada caixinha que eles utilizam, você tem várias entradas e várias saídas. Aqui eu peguei só a parte de controle e monitoramento dos riscos. E aqui a gente vê, você tem a entrada do risco, da planilha de riscos, e você sai, depois de dar uma analisada, que isso deve ser feito periodicamente, deve ser monitorado periodicamente, você sai com uma atualização dessa análise de riscos. A mesma coisa aqui, o seu planejamento de riscos, como é que estava? Ele entra e após análise ele sai com um update, uma revisão do seu planejamento. Então, o projeto todo trabalha com esse ciclo, você tem que estar o tempo todo revisando, revisitando o seu planejamento, os seus controles, os seus procedimentos, para que você possa garantir que o projeto vai ser entregue com o mínimo ou menor gasto possível, perdas possíveis, e para isso você vai utilizar informações de performance, informações dos trabalhos que vão auxiliar você nessa revisão. Então, você está fazendo essa atualização dos riscos com base em informações de obra e que podem gerar revisões dos documentos de projeto, revisões até de processos organizacionais, mas que podem virar também um aditivo. então, você tem riscos que são de responsabilidade da outra parte que vão gerar um aditivo no contrato. Então, a mitigação de risco depende da tomada de decisão e, para isso, você tem que ter o acesso às informações dos projetos, como é que está a performance, como é que está o trabalho, como ele está sendo executado, para que você tome a decisão correta, se você vai pedir um aditivo ou não, ou se você vai executar uma mudança no andamento, se você vai colocar mais efetivo para recuperar um certo atraso. Tudo isso, você precisa ter as informações o mais rápido possível para tomar essa decisão o quanto antes, porque quanto mais à frente da obra, maior o custo para você concluí-la. Então, existem gráficos que demonstram essa vertente que é importante você conseguir identificar o risco quanto antes e antever esse problema. E com isso você minimiza os seus custos e riscos que venham a acontecer. Com ferramentas, você consegue ter um dashboard personalizado. A gente tem diversas áreas dentro de uma obra, a administração de contratos, o responsável técnico, o planejamento, compras, finanças, até mesmo jurídico, cada um deles está interessado em poucos itens. A administração do contrato vai focar nos copos, nos quantitativos, nos eventos físico-financeiros, em cartas, aditivos. Já o jurídico vai focar nos contratos, nas leis políticas, se teve alguma alteração. O pessoal responsável técnico e planejamento vai focar na produtividade, no cronograma, se está seguindo tudo isso, compras com as propostas, as purchase orders, os aditivos. e assim por diante. Então, quando você consegue definir um dashboard para cada um, para cada uma dessas áreas, você consegue, por exemplo, o pessoal de contrato consegue ver, das cartas que eu emiti, quantas teve resposta? Ele já tem isso no dashboard dele, ele já sabe qual carta que entrou nova que ele tem que responder, ele já sabe o assunto da carta, eu já apresentei esse pleito, eu já fiz o pedido de reajuste, se ele não tem essa visão tão fácil nos controles, demora mais para ele poder tomar decisão de seguir à frente, de emitir uma nova carta. o pessoal de planejamento com cronograma, que tem que estar o tempo todo revisitando, vendo se as equipes estão cumprindo o cronograma, como previsto, se não, ele tem que revisitar, revisar o cronograma, fazer ajustes para conseguir manter o cronograma dentro do prazo previsto. E os dashboards, você já define o que você quer analisar, o que você quer ver, ele pode, por exemplo, no cronograma, mostrar com uma cor diferente se o prazo está acabando, ele começa a ficar, ao invés de verde, começa a ficar laranjinha, e aí você já acende uma luz, só, preciso ficar atento a essa atividade, ou essas atividades, que elas podem se tornar um problema. Então, você consegue com esses, com até mesmo alertas, se prevenir de um problema lá na frente, e tomar a decisão adequada para manter o projeto em curso. além disso, você tem facilidade de acesso e comodidade, você já se encontrou numa situação em que precisava de um documento na obra e ela estava no escritório, eu já tive projetos onde o cara esqueceu o projeto no escritório e teve que voltar para pegar. Ou então... Sandro, você consegue repetir os últimos 30 segundos de fala que cortou aí? Então, vamos voltar aqui nesse... 30 segundos. Isso. Você já se encontrou numa situação em que precisava de um documento de obra e ele estava no escritório? Já tive casos onde o engenheiro tinha esquecido o projeto e ele teve que voltar no escritório para depois ir na obra de novo. Então, você tem uma perda de deslocamento para chegar até a obra com o documento. Ou quando você tem que se deslocar de container para container das contratadas para obter documentos. Porque muitas vezes as obras você tem as informações espalhadas em diversas equipes, em diversas contratadas e você tem que ir de porta em porta para obter. Quando a gente trabalha com gestão de claims, que você tem que buscar documentos na obra, isso é um trabalho árduo. Você perde bastante tempo tentando encontrar as evidências que você precisa para preparar um play. e se você tem tudo isso numa plataforma, num repositório, você acaba com esse deslocamento, você obtém mais facilidade de acesso, mais comodidade que você pode olhar até na palma da sua mão. Hoje em dia, você consegue ter esse acesso instantâneo a todos os documentos na palma da sua mão, no celular. Outro fator, você já se encontrou em uma disputa onde não encontrava o documento chave? A Ilma mencionou a questão da palavra chave, o documento chave sobre a discussão, ou quando a resolução do pleito dependia de um documento comprobatório, por exemplo, você apresenta um pleito, aí o cliente vai e pede, cadê a comprovação? Como é que você me prova que o pessoal estava à disposição? Ah, eu tenho um RDO tal, que dizia, aí você vai buscar, cadê? Quem que encontra o documento? Ah, no documento não está escrito que eles estavam à disposição, eles estavam trabalhando, né? Então, isso dificulta a resolução, né? Então, se você tem um repositório onde você consegue encontrar de maneira rápida o documento, você vai melhor embasado para tomar a decisão de seguir em frente com aquele pleito ou não. Ou, quando você precisou de um documento que quem tinha já havia saído da empresa e não fizeram o backup dos seus dispositivos. isso eu já vi em diversas empresas, as obras de hoje em dia são bastante demoradas, né? E muitas vezes engenheiros vão para outra empresa ou mudam para outro projeto e você acaba perdendo a informação, né? Então, você perde aquela segurança de manter a informação. Então, essa tecnologia que a gente utiliza hoje vem para transformar essas perdas e poder ajudar ainda mais a você manter os documentos e as informações seguras. Então, um único repositório para todos os documentos evita a perda de informação e facilita a identificação dos documentos de modo a somar na tomada de decisão. E, por fim, a pesquisa. Você já esteve em um caso onde a parte apresentou um e-mail e você não achava a sequência deste e-mail? Isso é um exemplo onde você às vezes com a perda da informação, nem sempre os e-mails ficam numa mesma plataforma que os documentos e você tem que pedir para o engenheiro que estava copiado nesse e-mail tentar achar você tem esse e-mail, você já viu isso, como é que a gente vai responder e advogado passa muito por isso, tentar buscar como é que estava isso, quem respondeu, o que aconteceu depois disso e esses softwares ajudam você a capturar e manter essas informações. Então, com uma base de dados pesquisável, onde você tem e-mails, cartas, ata de reunião, RDOs, relatórios mensais, cronogramas, todos eles pesquisáveis num mesmo repositório, você agiliza muito mais as pesquisas e faz com que seja possível você responder no menor prazo. Então, você pode pesquisar por pessoas, por datas ou até mesmo palavras-chave, termos-chave que possam te ajudar a desenvolver sua tese, a preparar um pleito, responder um pleito, às vezes você recebe um pleito e você tem um documento que eu lembro que tinha uma resposta pra isso, aí você pesquisa e encontra lá o documento que vai te auxiliar a responder esse pleito. E até mesmo durante uma resolução de disputas, que aí você tem um prazo definido pra apresentar o seu pedido, pra responder as alegações da outra parte e o prazo não para. Então, se você não tem o documento na hora, você perde a possibilidade de resposta. Então, isso tudo vem pra somar e auxiliar cada vez mais a todos nós. Muito pontual, muito pontual, Sandro. Foi ali, cravado, eu ia te falar que estava faltando 30 segundos. Muito bom. gestão de tempo. Está no dashboard dele. Muito bom, Sandro. Obrigado pela tua exposição. E agora, quem vai falar também é outro macaco velho de obra, que é o Rafael, nosso velho conhecido da... Ih, rapaz, espera só um segundo, da Deloitte. dá um segundinho só aqui, que eu vou... Ele é diretor, né? Você me corrija, tá, se estiver enganado, que eu perdi o link da... Tranquilo. Você é diretor da área de infra e projetos da Deloitte, não é isso? Isso aí, infraestrutura e projetos de capital. Exatamente. Então, eu não errei. da CE, vira e mexe e está lá com a gente também ensinando, aprendendo, ouvindo. Então, Rafael, diante de todo esse cenário aqui, pensando até em aspectos tecnológicos, porque eu sei, eu lembro que um dia você me mostrou um ferramental da Deloitte para a gestão, que eu achei incrível, o que você acha que dá para complementar aqui até para fomentar o debate? Excelente. Obrigado, Medina. Estão me ouvindo bem? Sim, ouvimos bem. Maravilha. Bom dia a todos, bom dia ao Sandro, excelente apresentação, a Ilma também introduziu super bem o tema, toda a nossa plateia, audiência nesse café virtual. Vi que o Medina está com o café físico também, convido a todos ao cafezinho. deixa eu, eu vou até gostei desse ponto, mas deixa eu, eu preparei aqui num modelo, se me permite, Medina, fazer um pequeno preâmbulo de algum assunto conectado e provocar. A Ilma e o Sandro, obviamente, você é nosso mediador, mas você trouxe uma provocação que eu gostei, então fique à vontade de se inserir, que foi aquela questão que você falou de a tomada de decisão com todo esse ferramental que hoje a gente tem, a Deloitte tem, acho que eu passo isso um pouquinho até mais adiante, e a delegação da tomada de decisão. Você falou algo que eu achei bem interessante. Na verdade, essa delegação, quando a gente só fazendo um pequeno preâmbulo, a gente vê os estándares internacionais de contratos, pode ser que se reflita nos contratos bespoke no Brasil, enfim, vocês, o doutor Medina sabe muito mais do que a gente que é engenheiro, mas quando a gente olha o contrato, por exemplo, o FIDIC, tanto o que a gente chama de Red Book ou Yellow Book, que são books, são esses contratos focados para construção ou design mais construção, já tinha lá a figura, já tem a figura do que a FIDIC chama o The Engineer, que é como se fosse, no nosso caso, a gerenciadora, mais uma gerenciadora robusta, onde o The Engineer, esse engenheiro com o O maiúsculo, ele, o artículo definido, ele é, ele tem a incumbência de fazer determinações, tanto para a contratante quanto para a contratada, caso elas não entram em conflito, é como se fosse uma prévia de um dispute board, ele tem essa incumbência e agir de forma imparcial, pelo menos assim é a concepção da FIDIC, então isso já delega de fato essa tomada de decisão. Posteriormente, o próprio FIDIC já traz aí os dispute boards e na última edição, agora 17, traz um pouquinho, além da resolução, a prevenção de disputas e obviamente toda essa evolução que a gente está vendo aí de tecnologia, Deloitte tem um estudo bem interessante, depois posso deixar no link para os participantes, onde é assim, é a infeliz notícia que o setor de construção, engenharia e construção, ele é o que menos investe, acho que só perde para pesca em termos de tecnologia, mas felizmente a gente está vendo, se comparado à manufatura, a gente está nos índices de produtividade da década de 70, praticamente, a gente está em um momento muito crescente de tecnologias, o Sandro superapresentou e painéis ferramentais onde a gente consegue ter uma melhor gestão, então queria provocar aí um pouquinho e aí eu vou além da sua delegação de tomada de decisão, viu Medino, vou até um exercício de futurologia para a construção, quiçá, mas que já existe hoje no mundo menos complexo, diria, com toda essa disponibilidade de tecnologia, a gente tem ferramentas de gestão, ferramentas de contrato, ferramentas de colaboração em termos de design, engenharia, eu queria perguntar aí, ver a opinião da Ilma e do Santos, fique à vontade, o que que eles percebem se um dia essa tomada de decisão, Medino, ela poderia ser delegada para uma inteligência artificial dentro de engenharia e construção, o que que eu falo com isso? Hoje, a gente tem no mercado que a gente chama de B2C, Business to Consumer, a gente vai comprar ali um produto numa loja, num mercado livre, por exemplo, ou num Amazon, por exemplo, hoje já tem o que chama de ODR, que é o Online Dispute Resolution, onde se muitas das vezes, nesse mercado B2C, B2C, é uma inteligência artificial, a partir do momento que você faz seu claim, seu play, você fala os problemas que teve naquele produto, etc, já tem uma inteligência artificial que vai processar essa informação, dependendo do que você colocou, informação, foto do dano, etc, e já vai tomar a decisão. Hoje, se eu não me engano, aí eu posso estar, não ser curado, mas se eu não me engano, acho que o Mercado Livre ou o AliExpress são os maiores resolvedores de disputas online do mundo, esses ODRs, porque tem uma inteligência artificial rodando ali por trás. Vocês acham a provocação aqui, com todo esse ferramental, o setor de engenharia e construção, apesar de ser um pouco mais artesanal ainda, mas vem com um viés muito forte de se reinventar, de evoluir, de fazer sua transformação digital. Vocês acham que nessas disputas, tendo um comitê de prevenção e resolução de disputas, podemos um dia chegar, em função da controvérsia, ter uma inteligência artificial que vai resolver aquele caso, para engenharia e construção, tendo todo o sistema, eu vou ter foto, eu vou ter a revisão do projeto que foi feito ou não, eu vou ter toda a interface de comunicação entre as partes, tudo registrado, vamos supor, numa grande plataforma, conectado com RPs, SAP, ferramentas de BIM, ferramentas de cronograma como o P6, enfim, trazer, peguei o seu gancho, viu Medina, quero provocar isso além do ser humano, quero provocar o que que os demais panelistas pensam desse, que sai um robô fazer as primeiras tomadas de decisão delegadas por nós humanos, um pouco para o futuro, mas vamos aquecer dessa forma. Não, tá bom, vou passar a palavra para os panelistas, eu só espero não estar vivo, porque senão acabou a função do advogado, acho que a gente vai chegar nesse ponto em algum momento, mas eu só espero não estar mais vivo. quem gostaria, e uma Sandra, e uma Amanda? Posso começar e depois o Sandro arremata, né? Vou começar pela pela questão, o Rafael, eu não tenho dúvidas da evolução da tecnologia, não só na engenharia, em todos os setores, né? De mercado, não tenho dúvida que um dia a gente vai chegar no que hoje a gente acha que é ficção, né? E a gente achava há 30 anos atrás, não vou ficar revelando muito, mas não tinha nem celular, né? Então, hoje em dia a gente tem canetas especiais que fazem RDO, você escreve no campo, não precisa se preocupar com grafia, já vai informação, já aparece, já sai o RDO, lá na área do gestor. Então, assim, isso para mim, para quem pegava uma prancheta e ia para campo com caneta bique azul para preencher, fazer apontamento de campo, hoje é surreal. Mas eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida de que o uso de ferramentas adequadas, de tecnologia, o avanço da tecnologia vem trazendo, vem agregando valor a gestão dos contratos, como o Sandro colocou aí muito bem, vem dando velocidade às tomadas de decisão, vem dando robustez, inclusive, às decisões, elas são bem mais fundamentadas, porque elas têm um volume de informação muito mais consistente, extraído, né? dessas ferramentas, do que elas nos dão. E eu não tenho dúvida também de que nessa questão de mundo globalizado, todas as ferramentas, todas as inovações em tecnologia virão também para o nosso país, e já estão. mas eu vou aqui responder como uma brincadeira, inteligência artificial, eu acho que um dia a gente vai estar nesse nível e eu, com certeza, Medina, eu, com certeza, irei na sua frente e não verei isso. Mas eu fico pensando muito, refletindo o seguinte, até que ponto nós vamos precisar, né? Eu acho assim, deve haver uma evolução também, e eu me incluo nesse grupo. Eu hoje, apesar de todas essas tecnologias que estão à nossa disposição e da tendência de que isso vire uma crescente, né? Como você citou, as ODRs, como você citou aí, alguns contratos que já vêm implementando delegações de tomada de decisão, não tenho dúvida de que isso é uma mudança que veio para ficar e que a longo prazo, não só no Brasil, não só no mundo, mas no Brasil, isso venha também a se implantar. Existe só uma diferença de velocidade de implantação em função da cultura de cada país, né? Não vejo hoje o Brasil com nível de maturidade para usar como algumas tecnologias como no Reino Unido, por exemplo. Lá nós temos algumas questões, né, que de tomada de decisão que auxiliam e que aqui a gente ainda não faz uso. Mas é uma tendência, é uma tendência. Agora, eu vou passar, né, para o... Então, assim, respondendo a sua pergunta, Rafael, bem diretamente, acredito que sim, essas tecnologias vêm para ficar, acredito que sim, a inteligência artificial um dia vai ser amplamente utilizada em gestão de contratos. Acredito que um dia nós vamos ser, eu tenho uma visão bem otimista com relação ao futuro, devo ver isso de outra dimensão onde eu estiver, mas devo ver e acredito que é uma crescente essa qualidade na resolução, na gestão de contratos, projetos e na resolução de conflitos. E qualidade com agilidade, o mundo quer muito isso, o mundo precisa muito disso, a gente ter decisões rápidas, certas, rágeis, com qualidade, com consistência, e eu acho que a tecnologia vem nos auxiliar. Mas eu vou passar para o Sandro com a seguinte provocação em 2020, fechando, graças a Deus, esse ano, 2020, já para o futuro, mais próximo. Imagina, eu gosto muito de, eu não entendo nada, mas eu adoro carro, sabe? Então, assim, eu me coloco sempre, toda vez que alguém jovem, e esses jovens, eu vou falar uma coisa para você, eles dão um banho na gente em termos de tecnologia. Aqui em casa, a minha consultora de TI, a minha filha que desde os 14 anos me auxilia com desenvolver, tem algum problema, ela já resolve. Bom, imagina que você é o gestor de um contrato, né? Esse contrato, na verdade, é o seguinte, dão para, existe uma, uma, eu adoro, o carro que se chama uma Ferrari, é uma Ferrari 488 Spyder, ela é tão surreal para mim quanto eu usar inteligência artificial em gestão, eu usar, em contrato, inatingível, assim, é um carro, até anotei aqui, 720 cavalos, motor V8, 3.9 turbo, e faz 340 km por hora, é um senhor, carro, com selo Ferrari, você imagina que você dá isso para um menino de oito anos dirigir, ele não vai sair com o carro, então, acho que o Brasil precisa, né, encurtar essa distância, não só no Brasil, eu acho que vários lugares a gente precisa encurtar essa distância, o que que é essa distância? Nós temos uma tecnologia bombando, sendo, em evolução constante, com uma série de inovações a cada minuto, nós estamos aqui, já existe mais uma tecnologia para auxiliar desenvolvimento de gestão de contratos, mais uma técnica, mais uma metodologia a cada minuto, mais, se nós tivermos o nível de maturidade, comparando, fazendo essa alusão de uma criança de oito anos e de não sair do lugar, então, não só os, então, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta você ser jovem com a cabeça fresca, né, e embora domine tecnologia, não domine gestão contratual, não tenha visão para tomar decisão, também não adianta você ser um gestor experiente e não ter, não fazer o uso da tecnologia que vai te auxiliar na gestão, então, a gente precisa misturar isso, né, a gente precisa buscar esse meio termo, não tendo, né, a pretensão agora de já ser, já estar lá na frente, ou, enfim, mas que os gestores da antiga, e aí eu me enquadro, que busquem fomentar o uso de técnicas, de ferramentas adequadas para facilitar a gestão, que os grandes empresários e donos, né, de construtoras, entendam que toda e qualquer iniciativa para mitigar riscos nos seus contratos não é despesa, é investimento, então, a implementação de um comitê de resolução de disputa é investimento, não é uma despesa, ele está mitigando riscos, ele vai ter, vai estar sendo auxiliado na tomada de decisão do seu contrato, o uso de ferramentas adequadas, aquisição de softwares, de estruturação de uma área para desenvolvimento de suporte à gestão, não é despesa, é investimento, ele está valorando, agregando valor ao seu contrato, a qualidade do seu contrato, a informação do seu contrato, a comunicação no contrato, então, eu acho que essa cultura no Brasil, ela tem que ser mais bem trabalhada para que a gente possa, de fato, desenvolver contratos usando em nosso benefício aquilo que já existe e que está cada vez mais se aprimorando mais, que são essas tecnologias voltadas para a gestão. Então, agora, eu passo a palavra ao Sandro aí. Obrigado, Ilma. Sandro, você pode fazer seus comentários? É, eu vou responder várias perguntas em uma, né? Porque já foram várias, foi a sua, do Rafael, agora a Ilma ainda colocou mais uma batata quente aí, jogou para mim, mas a questão, eu vou, eu concordo com o que a Ilma falou, a tecnologia vem para ficar, né? Ela ajuda em diversas coisas, mas eu vou além e digo que infelizmente a gente já tem as nossas funções tomadas por inteligência artificial antes da gente morrer nessa vida. Eu acredito e a gente, na verdade, vai passar por uma quebra de paradigma para poder aceitar essa evolução. A tecnologia, ela está evoluindo cada vez mais rápida, exponencialmente, e você vê diversas questões aí já sendo feitas por inteligência artificial. O próprio carro que a Ilma deu o exemplo, ele, a criança pode não saber mexer no carro, mas o carro já vai saber para onde ela quer ir e ele vai saber ir sozinho até onde ela quer ir. Isso foi muito bem ponderado, já está nos autônomos. Já tem tecnologia ou inteligência artificial que vai saber o que fazer para agilizar a execução das atividades. e com isso a gente chega na pergunta do Rafael para resolução de disputa. A gente vai ter inteligência artificial porque a gente utiliza muito da experiência do que a gente já viveu, o que a gente conhece, o que a gente pratica para resolver disputas. E nem sempre é preto no branco. a gente imagina como é que o computador vai saber se o contrato com aquela escrita queria dizer A ou B. Ah, mas você pode interpretar de uma forma e você pode interpretar de outra. Como é que a inteligência artificial vai chegar nesse ponto? e tem lugares que já chegam com análises de casos que já foram resolvidos, vai ter um banco de dados onde ele vai conseguir aferir tantos casos com essa mesma cláusula ou com esse mesmo exemplo foram aferidos dessa forma. Então, vamos resolver com base nessa bonderância. Então, mais breve do que a gente queira acreditar ou que a gente consiga imaginar, essa tecnologia vem e vai poder somar bastante. Eu acredito que o BIM já está aí, onde a gente consegue visualizar no tempo como que deveria estar a construção. Eu acredito que em breve você vai ter uma projeção, um holograma de onde cada peça deve entrar já mostrando bota essa primeiro, depois essa e assim vai. O que nos faz pensar que uma máquina pode muito bem com essa programação já saber vai primeiro essa peça depois vai essa nessa sequência que foi dimensionado no planejamento no BIM a máquina vai poder fazer como ela faz em produtos. Então, certamente, a gente vai ver essa evolução, a gente tem visto na construção um pouco mais devagar, mas existem vários exemplos, pontes que são construídas por máquina, ferrovias que são construídas com uma simples máquina e assim vai. Sandro, muito obrigado pelos seus comentários. Eu tenho um cachorro, aqui não vai ter muito jeito, vai ter sempre barulho, mas obrigado pelos seus comentários e acho que a ponderação é ótima porque a primeira palavra de prevenção certamente está no BIM mesmo, as ferramentas de BIM estão aí para prever clash detection, para prever inclusive, puxa vida, o nível de interconexão, qual que é o fornecedor para esse produto, qual que é especificamente o produto que vai se encaixar aqui, então aí a gente já vai ter um nível de prevenção grande e se a prevenção não resolver, qual que é o nosso nível de interação com a inteligência artificial para aí sim sanar a disputa que vai decorrer, né? E aí a gente vai ver o Watson da IBM que já dá resultados absurdamente mais rápidos e mais preciso que os advogados, aí é que eu fico assustado, né? Mas enquanto houver necessidade de correção de curso, né? Ainda tem a nossa função aqui, a nossa posição ainda estaremos presentes, né? Não se esqueça que por trás de todo o robô tem que ter um homem para programá-lo, né? Isso ainda é a única esperança que eu tenho, né? Eu espero que ainda seja. por enquanto. Por enquanto, por enquanto. E Rafael, qual a palavra de novo? Não, muito bom, achei, eu ia fazer um comentário, reforçar, né? O do, da, que o Sandro fez, né? Às vezes da criança de oito anos na Ferrari, a gente está chegando a um mundo tal, isso já é realidade, que a Ferrari vai ser autônoma. Então talvez a criança não vai sentir o prazer da direção, de arriscar, de risco, mas vai ser autônoma. Então eu gostei bastante aí, eu sendo até bem honesto, eu acho que para a engenharia e construção tem bastante complexidade, que por enquanto vejo também a necessidade da intervenção humana, o Sandro está bem mais até otimista do que o, aqui o debatedor que provocou, mas eu queria, Medina, até do que você falou, pegar o último gancho, sair do futuro e vamos voltar para o presente. só que o presente ele já tem de fato alguns pontos que já são realidade de tecnologia, de até uso de inteligência artificial que já são realidade. Até para contextualizar, a Deloitte ela tem, acho que você falou no início, a ferramenta, chama D-Tracks, que é uma ferramenta de gestão de contrato integrada, onde ali já de fato tem inteligência artificial, lógico que numa camada ainda não tão futurista igual a gente aqui comentou, mas eu já consigo ali ler, por exemplo, um RDO e já ter ali um early warning em função do que a contratada, por exemplo, anotou ou a contratante, olha, isso aqui pode gerar uma disrupção, isso aqui pode gerar um delay, pode gerar um atraso, pode gerar um claim de prolongation ali na frente. Perdão, quando a gente olha essa ferramenta ela é global da firma, sem querer entrar na Seara, na Seara dos advogados, mediramos, quando a gente olha, por exemplo, o Common Law, o sistema de Common Law, isso talvez a inteligência artificial por hora tem um pouco mais de alavanca, porque um pouquinho diferente do que o Sandro falou, a gente é mais interpretativo, a vontade das partes, o Common Law ele é um pouco mais, ele é um pouco mais preto no branco, é o que está escrito, qual que é o negócio que as partes ali acordaram, se o contrato ele é univo, que não tem nenhuma ambiguidade, é o que está ali acordado, aí sim a inteligência artificial já começa a ter ganho e a gente já vem com algumas pequenas conflitos, disputa, por meio dessa ferramenta dando indicativo do que pode ser uma solução ou outra. Mas trazendo tudo que a gente tem agora, o BIM é uma realidade que está ficando de fato muito latente, iminente nos grandes projetos, setor público e setor privado já tem diversos regramentos a respeito de biblioteca de BIM, o pessoal do Paraná acho que foi um dos pioneiros, São Paulo tem, Minas tem, enfim, temos por exemplo essa ferramenta do Etrex, igual eu falei, que aliás as partes usam como gestão de contratos e se comunicam, temos lá, igual o Sandro apresentou o dashboard, aí um pouco de provocação, eu vi que na audiência tem até árbitros, árbitras, enfim, membros de dispute board, estamos aí com os três, o Medina, o Ilmo, o Sandro, como que vocês veem hoje em via geral sem querer apertá-los, sem abraçar, mas como está, seja aceitação ou até estar preparados dentro de uma disputa, imagina que tem uma disputa, ela vai para um comitê ou ela vai para um tribunal arbitral, o quão hoje antenado, vamos assim dizer, e saber interpretar dados que possam vir de um BIM, por exemplo, como evidência de uma disrupção, naquele cronograma, por exemplo, troca de informação tudo por meio desse sistema que é colaborativo, que é online e outros softwares, que a gente tinha software as a service, como o D-TRAX que eu citei, como que os tribunais estão vendo isso e como vocês acham que eles vão aceitar e até ter conhecimento para saber interpretar os dados, seja perito ou até mesmo o tribunal. Aí eu deixo quem quiser, como pode ser uma pergunta capriciosa, eu deixo aí quem quiser responder primeiro, fique à vontade. Bom, eu como sempre representante do grupo feminino, portanto, falo mais que todos os homens aqui presentes. Rafael, eu gostaria de dizer o seguinte, como membro de comitê de resolução de disputa, como perita, como participante, como assistente técnico também em vários procedimentos arbitrários, eu diria que sobra boa vontade em aprender, sobra interesse, sobra mesmo, nós estamos muito antenados e conectados e ansiosos por, ávidos por utilizar, conhecer todas essas metodologias e ferramentas, mas falta a experiência, né, no trato, no lidar. Então, eu digo isso, lógico, na faixa em que eu me encontro, né, de profissionais, ou seja, eu vejo com bastante interesse começar a aprender a utilizar, né, a manusear essas ferramentas, mas elas ainda não são dominadas no meio, né, extrajudicial, vamos dizer assim, de resolução de conflitos. É uma coisa que, pelo menos aqui no país, a gente está, alguns já já estão numa curva de aprendizado mais avançado, mas outros menos, então, traçando uma curva média, eu diria que não está amplamente difundido o uso de, a extração das informações do BIM, né, o uso de metodologias em que PESES seja realmente, sejam ferramentas bastante interessantes em termos de agregar valor às tomadas de decisão e às resoluções de conflitos. Então, acho que é um trabalho que a gente tem pela frente, que é nos tribunais, né, nas câmaras, eu acho que, fica aqui até, viu, Medina, uma, até para os árbitros que estão presentes, para todos, uma provocação de se difundir mais, né, mas é como, voltando ali o exemplo do carro, que realmente um dia no futuro, talvez nem carro a gente precise. No outro dia, indo a uma reunião, no ano passado, a uma reunião em São Paulo, eu vi um rapaz que deve ser um advogado, ali num prédio na Faria Lima, ele chegou super bem vestido e ele veio numa, eu, olha bem, vou entregar a minha idade, eu não sei o nome, mas é tipo uma, é um veículo que é uma rodinha e que ele veio andando pela rua, né, ele veio no meio dos carros, daí ele entrou no prédio, saiu, colocou no ombro como se fosse uma mochila e foi trabalhar. Talvez um dia a gente não precise mais de carro, né, a gente não precise, a Ferrari autônoma seja coisa obsoleta, é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essas tecnologias a gente precisa dominar, a gente precisa estudar mais, a gente precisa estar mais antenado e isso é o desafio do dia a dia, desse mundo contemporâneo. Nos tribunais eu não vejo ainda o uso, vamos dizer assim, já implementado, mas eu uso, eu vejo com bastante simpatia e boa vontade de que isso ocorra, é a minha visão pelo menos. Obrigado, Ilma. Aqui tem alguns comentários do Flávio. Excelente. Eu vejo aqui que ele, inclusive, Flávio Galvão, ele traz uma sugestão de leitura aqui, que, do Yuval a Rari, depois a gente pode até propor aí para o público. E antes, eu queria aproveitar aqui o gancho do que a Roma trouxe, Sandro, explora um pouquinho aí a relação ainda da inteligência artificial com ainda a necessidade de participação do ser humano, por exemplo, aqui o Flávio ele fala, muito bem colocado, já vi estatística, gastamos quase 70% do nosso tempo na simples tarefa de procurar documentos. Puts, como que então, pensando nesse repositório absurdo que é obra, só de RDO, catatal de documento, imagina ainda e-mail de todo mundo, ata de reunião e tal, projeto, como que a gente consegue absorver, como que fica essa correção de curso, ainda com a participação do ser humano e essa necessidade ainda das reuniões, o compartilhamento de informações que ainda é dado, já que a gente ainda tem algum tipo de controle sobre a tecnologia? Bom, vou responder ao Icar, depois eu volto para a pergunta do Rafael. A questão da inteligência artificial, a gente ainda está engatinhando, a gente vai, na medida em que a gente conhece, que a gente vai usando, a gente vai chegando em pontos mais distantes. Então, com isso, hoje em dia, essa questão de ter vários documentos num repositório só, como o Flávio colocou, a gente minimiza a necessidade de você ter que ficar procurando, primeiro, indo atrás do documento para saber com quem está, você já minimiza e traz para o seu repositório, e dali você consegue fazer uma busca por termos ou por pessoas, o que você quer encontrar. Então, é o seu input para a inteligência fazer a pesquisa e te entregar os documentos. A gente vai chegar a pontos de inteligência que a inteligência já analisa uma pergunta, por exemplo, vamos dizer, um pleito que é apresentado, a inteligência analisa e busca todos os documentos referentes a esse assunto. A gente bota, por exemplo, cronologicamente, qual foi a sequência das tratativas sobre esse pleito ou esse termo. Então, você tem esse tipo aí já de facilidades que vão cada vez mais se aumentar, mas que aos poucos vão diminuindo a nossa interferência em cima do que é pesquisável. Com relação à pergunta do Rafael sobre BIM, eu trabalhei por quase três anos nos Estados Unidos na Nave Consulting e no tempo que eu trabalhei lá, eu já vi casos que utilizavam a tecnologia BIM. Então, isso foi de 2006 a 2009. A gente vê que quanto a gente está atrasado agora que a gente está começando a inserir e eu tenho amigos engenheiros que estão fazendo cursos de BIM, de Habit para saber utilizar, programar e desenvolver os projetos todos com essa metodologia e digo que tem muito a ajudar aos membros do Spielboard, por exemplo, ou árbitros, porque é uma ferramenta que demonstra muito visualmente o que está acontecendo. Então, você consegue facilmente mostrar, eu trabalho muito com disputa de atraso, de cronograma, então você consegue demonstrar, a previsão no mês dois era para estar assim e você ver como que a construção deveria estar usando a tecnologia BIM. E aí você tira uma foto e compara, tá, mas bota lado a lado, facilmente você detecta, até mesmo para o árbitro que não entende de engenharia, consegue visualizar, isso aqui devia estar mais avançado do que realmente está. Então, são tecnologias que vão auxiliar bastante em resoluções de disputas e, como eu falei, vem para ficar. Só fazendo um adendozinho aqui, enquanto isso a gente tem um dado interessante, umas pesquisas sobre o uso do BIM, como o Sandro falou, o BIM é uma ferramenta que possibilita a integração entre as atividades, custos, prazos da obra, dando uma visão globalizada e, ao mesmo tempo, que você consegue extrair isoladamente as informações que você precisa para o assunto que você quer tratar, por exemplo, numa reunião, você extrai informações para aquela reunião. Tem um estudo da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é a BDI, ela diz que o BIM permite uma redução de custos de até 20% do valor de um contrato. E tem também umas pesquisas da Fundação Getúlio Vargas que, caso o BIM seja implementado no Brasil até 2028, caso ele cresça, seja implementado, não, cresça, isso deve gerar um aumento de produtividade em 10% e um aumento do PIB de 28,9%. Então, para a gente ver os benefícios de implementação e divulgação, disseminação, de preparação dos gestores de contrato para adoção de tecnologias, o BIM que veio para ficar, se não tem a dúvida e que a gente, aquilo que eu falei que precisa mudar um pouco a cultura dos empreendedores de que eles estão, eles têm custos, despesas e que eles estão, na verdade, investindo para que isso gere resultado. Então, eu trouxe essas informações para poder consolidar aquilo que eu havia falado de que o investimento de aquisição de tecnologias, de ferramentas que possam auxiliar na gestão, ele deve ser cada vez mais procurado, implementado nos contratos para que gere ganhos, esses ganhos são reais, são frutos de pesquisa, por isso eu trouxe essas informações aqui que eu achei importante para agregar a nível de conhecimento da gente que essa cultura também tem que ser difundida, não se trata de, ah, eu vou gastar quanto para comprar esse software, não, eu estou investindo na ampliação dos meus resultados, então, é isso que a gente deve ter na mente. obrigado, Ilma, obrigado. Rafael, mais alguma ponderação? Muito bom, acho que a gente falou, né, do BIM, esse até é um estudo que tem, acho que do BIM-BR, foi um comitê criado que tem metas, né, Marcos, 2024, 2028, e de fato tem esse, foi até, acho que um dos participantes, foi o hoje ministro, o Tarciso, acho que ele era secretário de inteligência, desenvolvimento, alguma coisa, se não me recordo, e realmente tem um poder, isso pensando até em país, de alavancar o PIB, a construção civil no Brasil, reflete um pouco o que é mundo, representa 13% do PIB global, então, é um setor extremamente significativo e com uma improdutividade muito grande, é muito artesanal ainda, então, a partir do momento que a gente conseguir alavancar isso, extrapolando aí os dispute boards agora, o risco, até pensando em país, tem um potencial muito grande em termos econômicos para a gente, e isso, obviamente, vai refletir, seja por uma necessidade de mercado, de ter que se avançar, você citou o UK, o UK é muito bem desenvolvido, acho que a Europa como um todo, acho que pela competitividade, na minha opinião, você tem lá um grande EPC, um grande contratado do UK, Alemanha, os espanhóis são bastante conhecidos pela engenharia civil, os portugueses, enfim, essa turma se compete muito, evolui, então, à medida que isso for chegando ao Brasil, vai obviamente todo esse incremento de ferramentas, vai refletir o nosso mundo de gestão de contratos, porque ao final o Medina abriu falando isso, gerir projetos, construir projetos, me lembro agora a frase, Medina, mas é importante gerir os contratos, para que se tenha os projetos com o menor nível de risco possível, com o menor número de mudanças possível, mudança vai ter, porque é muito complexo, é tudo de muito longo prazo, mas como fazer isso? E aí sim, enquanto se tem uma disputa, o que a gente tem que aprender, eu gostei da sua fala, de estarmos ávidos pelo conhecimento, e lógico, tudo demanda experiência, acho que é isso, a gente começar a olhar hoje, porque o amanhã vai demandar a gente saber ver lá o cronograma, fazer lá um, entender pelo menos, como o Sandro falou, o que é um as planned, as built, e ver isso no modelo 3D, no BIM 4D, ver no atrelado a custos, e que ali já saiu o quanto, já saiu a valoração daquela disrupção a partir do momento que o perito, junto com o tribunal, entendeu o que é de cada parte, qual é a responsabilidade de cada parte, já sai até valorado, inclusive, aqueles custos que hoje a gente transpira bastante, como assistente, como perito, para levantar aquele mundo de documentos, você sabe muito bem, talvez venha para facilitar a nossa vida, e, que se a gente vai conseguir atuar em várias disputas concomitantemente, porque a tecnologia vai nos livrar tempo operacional e deixarmos com tempo mais de inteligência. Acho que é isso aí um pouquinho a minha frase final, Medina, e por questões de tempo, acho que a gente está no nosso limite, né? É isso aí, mas é ótimo, e concordo, que foi engraçado, porque a gente fechou um ciclozinho aqui para dizer para vocês, pensando um pouco na tua provocação, Rafael, puxa, a depuração das informações que vem do BIM são fundamentais para solução de disputas, agora, pensando nessa tecnologia que a gente tem à disposição hoje, que permite a valoração imediata de uma disrupção, se as partes não são capazes de verificando aquilo de uma maneira objetiva resolverem entre si, que haja uma esfera para se delegar a um terceiro dizer o que se deve fazer a partir daquela informação, né? Agora, que esse terceiro seja capaz de compreender essas informações. E me parece que essas informações 3D, 4D, quando implantados custos, né? Na visualização, ela é muito ilustrativa, ela é, por si só, elucidativa para aquele que vai decidir, né? Então, para quem atua como árbitro, como membro de Speedboard, não necessariamente precisa ter uma especialização extremamente técnica para conseguir compreender aquilo que o Sandro falou, né? No momento em que se verifica a maneira como foi projetado, 3D, evolução 3D, e de repente você faz um paralelo de como a coisa se construiu e se verifica ali a disrupção evidente. Quanto custa isso? Puxa, a tecnologia já traz também. Agora, óbvio, quanto que a gente está disposto a, para usar a expressão da Ilma, a permitir que a bola de neve se acumule, né? Porque as partes, mesmo tendo dados objetivos, optam por não sanear suas pendências pacificamente, ou quanto que a gente compreende que, puxa, isso aqui tem que, é o objetivo resolver agora. E se as partes não são capazes, que tem um terceiro pronto, apto para fazer a coisa. Então, nesse sentido, meus caros, eu acho que a gente conseguiu concluir super bem, né? E atender ao propósito desse, do tema, né? que vai ser super abrangente, mas trouxemos um olhar específico para ele e acho que, tenho certeza que todo mundo, assim como eu, que presenciou esse café da manhã, pode aprender bastante com vocês todos, tá? Então, eu quero agradecer a Ilma, muito obrigado por ter participado, Sandro, meu caro, meu velho, muito obrigado também, Rafael, pelo debate que você trouxe, as provocações super relevantes, e a todos os outros, Flávio, Henrique, que eu vi que está aqui, o Dabos, todos que participaram, muito obrigado, e sigamos, a Fabiane está aqui no time também, obrigado, Fabiane, todos convidados para trazer temas para o IBDIC para a gente explorar num próximo café da manhã, tá bom? Muito obrigado a todos, pessoal. Um abraço para todo mundo. Um abraço, gente. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.